Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos começar abrindo a minha cafeteira. Eu não sei se nesse vídeo vai dar tempo para eu montar o cantinho do café, porque eu estou querendo organizar o armário de xícaras que vai ficar aqui pertinho do cantinho do café, né? Mas se não der nesse vídeo, em breve eu já faço o meu cantinho de café e mostro para vocês, combinado? Então vamos agora abrir a cafeteira. Então vamos começar, pessoal. Olha só como vocês viram, eu comprei lá na Target por 130 dólares essa cafeteira. Olha, ela está falando aqui que ela é 52 onças, eu não sei quanto que é em ML, mas vamos ver aqui dentro, ó. Eu ainda não abri, vou abrir aqui junto com vocês. Josh, abaixa o volume aí, por favor, filho. Vem um livrinho aqui, aqui, o que é isso? Ó, não sei o que é isso, vamos descobrir. Aí, vou tirar esse aqui, ó. Vem muito bem embalado, né, galerinha? Ai, deixa eu tirar esse aqui primeiro. Ai, que maravilha, olha só, vem com seis, seis cápsulas aqui, gente. Olha que beleza, seis cápsulas de cafezinho. Agora, tirando isso aqui, galera, ó. Ah, tem mais uma coisinha aqui, o que é isso? Não sei, descobriremos daqui a pouquinho. Ó, vem esse negocinho aqui para proteger. E aqui está ela, nossa cafeteira nova. Espera aí, que o Nick vai filmar para mim, galera. Ai, que medo, gente. Espera aí, esse no chão. Ui, Jesus! Vamos lá. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Vamos abrir. Uau, que linda, gente. Gente, olha, não faço ideia. Eu só sei que coloca a cápsula aqui dentro. Só isso que eu sei, galerinha. Não sei mais nada. Tira isso aqui, tira isso aqui. Aqui é o compartimento onde a gente deixa a água. Olha. O que mais? Ah, tem que tirar isso aqui. E este. Tira aqui. Como é que tira o compartimento de água? Vamos ver. Ah, tem aqui ainda, ó. Mais um. Aqui. Pronto. Ah, levanta. Aí abre aqui. Para colocar. É isso aqui que encaixa, galerinha, ó. Aí, pronto. Agora eu vou ler o manual para entender como que ela funciona e depois eu mostro para vocês. Galera, dentro desse pacotinho veio esse filtro aqui, ó. Esse filtro. E aí tem esse negocinho aqui que a gente coloca aqui o filtro. E coloca essa tampinha. Deixa eu passar uma água nela. Colocar essa tampinha, ó. Aí ficou lacradinho. Aqui no compartimento de água eu já lavei. A gente vai colocar. Ó. Encaixar aqui. Só dá uma leve pressionada que já encaixou. Daí eu vou colocar água. Vou colocar água da torneira mesmo. Igual eu faço meu café normal. Até aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Dá dano para ver a setinha? Tem o limite máximo para colocar água. Aí a gente vai colocar aqui. Ui. Aqui, aqui. Aí. Pronto. Vamos tampar. E agora a gente vai colocar isso aqui. Colocar uma xícara para a gente poder testar, né? Então, galerinha, ó. Vou ligar como é que é. Você fecha isso? Primeiro tem que fechar? Sim. E aí liga. Uhum. Ó, não liguei na tomada. Espera ali, hein? Agora sim. Primeiro a máquina vai esquentar a água e daí você põe a coisa aqui dentro. Primeiro liga aqui, né? Aqui, ó. Aí, apertei. Liga e daí aperta o tamanho da xícara. Ó, vai fazer um barulhinho. Tá ouvindo, gente? A máquina tá fazendo um barulho, ó. É, porque tá esquentando o café. E daí o barulho... Ah, água. E daí o barulho vai parar e daí você põe a coisa aqui dentro. Ok. E daí acabou. E daí você levanta. E daí agora você é suposto a coisa. Agora a gente ia colocar o café, mas vai ser só um teste. Dei fecha. Aí a gente aperta esse aqui, ó, a xícara menor. Vai, máquina. Demora um minuto pra esquentar a água. Achei que era rápido. Aí, ó. Olha só, galera. Então, essa é a quantidade daqui da menor, ó. Da xícara menor aqui do desenho. Ok. Então, está testada a nossa máquina. Deixa ela aqui atrás. Galera, deixei as crianças no Karatê. Cheguei agora na Home Goods. Já mostrei essa loja algumas vezes pra vocês. Eu vim aqui ver se eu consigo comprar, se eu encontro alguma coisa pra poder colocar as cápsulas do café. Sabe? Bonitinha pra colocar no cantinho do café. Pois é. Então, vamos lá pra ver se a gente vai encontrar essa loja aqui, pessoal. Home Goods. Que eu já mostrei várias vezes pra vocês. E do lado ali tem a Burlington. Que é uma loja também de departamento. Tem muita coisa. É muito legal. Adoro a Burlington também. Mas eu vou nessa aqui, que essa aqui é mais específica, né? Pra coisas de casa. Então, vamos ver o que tem de bom aqui hoje. Gente, ainda não achei o negocinho de colocar cápsula. Mas olha o que eu encontrei aqui. Olha esse carrinho. Eu achei até que tinha um bebê esquecido aqui. Mas é um carrinho pra cachorro. Gente, que coisa mais linda. Ai, olha só. Olha o preço. 80 dólares, galerinha. Gente, olha isso. Que coisinha mais linda. Tem aqui o negocinho. Aí aqui a gente fecha. O cachorrinho não cair. Ai, gente. Vê se eu dou conta. Falar pra Daiane comprar pra Sky. Olha aqui. Tem lugar de guardar as coisas aqui. Nossa, muito legal. Vou andar mais aqui. Gente, olha que legal isso aqui. Tão lindo. Olha o preço. R$ 49,99, ó. Aqui chama Lazy... Ui! Ai, Jesus. Que medo. Aqui chama de Lazy Susan. Tem duas aqui, ó. Tá uma em cima da outra, ó. Tem ela menor aqui também, ó. Muitos vidros lindos aqui, olha. Olha isso. Eita! R$ 16,99. Gente, acho que eu não vou achar aqui o que eu queria. Acho que não vai ter, galera. Já tá tendo tanta coisa aqui pra Páscoa. Depois eu vou tentar mostrar ali pra vocês. Porque como eu estou com a câmera hoje, né? Aí eu fico um pouco com vergonha, gente. Olha só. Que bonitinho. Quanto é isso? R$ 7,99. Olha isso. Coisa mais linda. Gente, essas louças aqui são um sonho. Olha isso. Olha isso aqui. Colocar aquelas colheres de mexer comida, né? R$ 7,99. Olha que lindo, gente. Olha as vasilhinhas de sorvete, se eu olhar atrás. Olha essas coisinhas. Olha isso, minha gente. Ah, tá estragado, ó. R$ 4,99. Olha isso, galera. Olha a quantidade de coelhinhos. Olha esse. Olha isso. Que coisa mais linda. Quanto tá? R$ 24,99. Que bonitinho, carregando os ovos. Olha esse. R$ 14,99. Nossa, muita coisa linda. Olha aqui desse lado. Que lindinhos. Olha ali, gente. Olha essa prateleira. Quanta coisa linda. Olha essa aqui. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Olha que fofinho. Olha essa... Nossa, que xícara cara. R$ 9,99. Nossa, mas também é linda, hein, gente? Olha isso. Nossa, olha. Muita coisa linda aqui. R$ 6,99 isso aqui, ó. Olha esse vidro. Que lindo, gente. Qual o preço dele? R$ 15,00. Olha mais coelhinhos aqui, ó. R$ 12,99. Olha esse, todo de vidro. Olha esse, gente. Ó. Vou colocar biscoito aqui. Ai, que linda essa jarra. Nossa, eu amo amarelo. Olha, R$ 7,99. Muita coisa linda. Olha essa aqui. Olha essas louças, galera. R$ 4,99. Dá até medo de pegar. Olha isso. Coisa mais linda. R$ 14,99. Olha esse bule. Ai, que lindinho. R$ 5,99 esse ovinho. Olha. Olha isso. R$ 12,99. Olha, gente, que lindo. Olha essas xícaras. Que gracinha. Tá R$ 6,99, ó. Nossa, muito lindo. Galera, lá não tinha o que eu queria. E eu estou chegando aqui agora na bule. Então, pra mim, ver se é aqui, eu vou encontrar. Olha, agora eu vou dar um pulinho aqui na bule. Então, só tem mais meia hora pra bater perna. Daqui a pouquinho já tá na hora de ir lá pegar as crianças. Essas, ó, fica do ladinho da home goods. Bullington. Vamos lá ver o que que tem de bom. Ai, eu amo essa loja, gente. Amo. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Na Bullington. Esse pote, olha, da Le Creuset. Olha, que bonito. Olha o preço. R$ 40,00, ó. Olha que lindo, gente. R$ 40,00. Ó, ainda dá pra guardar mantimento aqui, ó. Nossa, lindo, ó. Tem dois dele aqui, ó. Olha aí pra galera que gosta de xícaras. Olha a quantidade que tem aqui. Uma mais linda que a outra. Ó, R$ 3,99. Gente, muito linda essas, né? Olha isso. R$ 3,99. Olha. R$ 4,99. Vou passando assim pra vocês verem, ó. Passando assim. Ó. 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 Ó, ó. Ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto a cafeteira vai se preparando ali, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei no Walmart este adoçante, galera, ó. Mas eu não gostei, gente, não gostei, olha só, vem assim nos sachezinhos individuais, só que, nossa, o café ficou horrível, gente, olha. Eu vou comprar outro, eu vou comprar outro pra testar, eu vou comprar outro pra testar, eu vou usar mesmo o meu zero cal, vou colocar algumas gotinhas aqui, pra o café já cair e já adoçar, né? Agora pronto, vou ligar. Aí, gente, eu vou pegar o meu zero caldo, aí, gente, eu vou pegar os caldo. Ai, gente, eu vou pegar os caldo. Ai, gente, eu tava aqui esperando, tava demorando, eu abri e fechei de novo. Aí, agora sim, ó, ó, vou pegando as manhas aos poucos, galera. Agora, olha lá, tá caindo. Agora, olha lá. Vou ter que ficar limpando toda hora que eu fizer um cafezinho, já tem que passar um paninho ali, né? Mas se é de praça, a gente já tá acostumado a fazer isso, né? Agora vamos... Olha, gente, ficou bem forte, do jeito que eu gosto. Olha, olha o louco, meu. Eu apertei esse aqui, ó, esse botãozinho, tá escrito Strong, que é forte. Aí eu apertei, talvez seja por isso também, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos experimentar. Vamos tomar o cafezinho, vamos ver como é que ficou. Hum, muito bom, gente. Ai, que delícia. Forte, do jeito que eu gosto. Gostei. Olha. Gostei muito. Ai, adoro. Aproveitando o embalo do café, vou já mudar minhas xícaras de lugar, ó. Vou colocar elas neste armário que eu tirei as coisas do café, que estavam aqui, ó. Aqui estão as coisinhas do café, galera, ó. Lembram que eu arrumei? Aqui tá a cafeteira, aqui vai ser o cantinho do café. E aqui eu vou guardar as xícaras, que é um lugar bom, porque a gente coloca as vasilhas aqui, né? A máquina de lavar tá aqui, vai ficar mais fácil pra guardar. Então, eu comprei isso aqui, ó, pra poder fazer uma divisória assim no meio, galera, ó. Eu comprei, foi na... Ai, esqueci o nome da loja. Custou, acho que 10 dólares. Não, não foi na Target, foi nem outra, filho. Mas deixa eu tirar esse papelzinho. Ups. Então, vamos começar a guardar. Vamos ver se vai ficar bom assim. Essas aqui foram as xícaras que eu comprei na loja de 1 dólar, galera. Vocês lembram? Vou colocando elas aqui embaixo e talvez essas menores aqui em cima, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Três, tá faltando três dessa, cadê? Acho que estão sujas. Vou colocar também... Pera, deixa eu colocar essas aqui. Ai, gente. Vou colocar essas aqui assim. Não, aqui não dá, é perigoso. Vai ter que ser só duas em duas. Hum. Olha, galerinha, aqui embaixo eu coloquei essas, que são as que a gente mais usa. E eu deixei espaço aqui, porque tem umas dessas daqui que estão sujas. Aí depois que lavar, vou colocar aqui. Aqui eu coloquei essas aqui, ó. Elas são menores, ó. Aí eu vou colocar também aqui na terceira prateleira. Ó, essa xícara aqui, minha mãe que comprou quando ela tava aqui. E ela adora tomar café nela, vou deixar aqui. Essa daqui eu comprei quando eu fui lá em Las Vegas com a Daiane. Vou colocar aqui por enquanto. Essa daqui é normal, comprei aqui mesmo. Ai, essa daqui é tão lindinha. Olha, tem um versículo bíblico. Osana, bendita é o que vem, em nome do Senhor. Muito linda ela. Vou deixar ela aqui, assim, ó. Essa daqui foi a minha amiga Vivian que me deu quando eu encontrei com ela lá na festa da Mel. E aí a gente foi em Nova York e ela comprou pra mim. Olha que linda, gente. Lá na loja M&M's. Olha isso. Liberdade e chocolate pra todos. Muito linda, né? Ó, tem essa daqui, ó, que eu comprei na bolha. Então, olha só, ela começou a estragar, gente. Lembra que eu mostrei pra vocês lá hoje? Acho que o preço dela é R$3,99? Pois é, começou a estragar. Aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou ter que colocar ela aqui em cima. Porque essa daqui, ó. Essa daqui é uma das que eu mais uso também. Eu deixo aqui. Vou deixar essa daqui aqui. E vou colocar a da Vivi aqui. Essa daqui foi a Sabrina que deu pra nós. Em algum Natal passado. Já sei, vou colocar essa daqui lá atrás. E aí vou colocar essa aqui. E essa também foi a Sabrina que deu, ó. Aqui. Isso. Aí aqui eu puxo... Ui! Deixa eu puxar assim. Pera aí. Deixa eu fazer assim. Deixar essa assim. Pronto. Ó, tem essa daqui também que eu comprei quando a gente foi uma vez passear lá em Miami. Na praia, gente. Olha que linda. Olha. Miami Beach. South Beach. Olha que gracinha. Ai, muito linda. Essa aqui é pequenininha. Olha, bem pequenininha. Dá até pra tomar o shot aqui, né, Eloy? Muito fofa. Vou deixar ela aqui por enquanto. Deixa ela aqui. Não sei ainda o que eu vou colocar aqui nessa parte. Mas por enquanto vai ficando assim. Então, ó. Esse armário. Olha, galerinha. Como eu falei, vou deixar esse espaço pra... Depois, ó. Porque tem xícara suja aqui ainda. E aí vai ficando assim. Nosso armário de xícaras. A xícara suja aqui. Eles ficavam aqui nesse armário, galerinha. Que fica aqui bem no cantinho da cozinha, sabe? Essa parte aqui ficava xícaras. Ali estão os copos. E aí eu preciso organizar os copos, né? Porque tá tudo bagunçado. Olha, aqui também tem copos, tem taças. Tá tudo bagunçado. Eu preciso organizar. Então, eu vou organizando aos poucos. Cada pedacinho, né? Do armário, ó. Eu tenho essas xícaras aqui também que eu comprei. Já tem um tempo. E eu sou apaixonada com ela. Gente, eu tenho... Nossa, um amor enorme por essas xícaras. Olha esse detalhe, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Que fofura. Muito linda, né? Ai, sou apaixonada com ela, olha. Olha os detalhes, galera. Que coisa mais linda. Deixa eu pegar o pires aqui pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Lindo, né? Olha. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, por favor, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Um beijo. E vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Obrigado.